Música Serão gastos aproximadamente 38 milhões de reais até dezembro para custear a reposição salarial concedida aos 27 mil servidores municipais. O impacto mensal na folha é superior a 5 milhões de reais. De acordo com a Prefeitura, os reajustes serão pagos em duas parcelas. A primeira no próximo pagamento e o restante no início de 2017. A saúde terá o maior percentual, 9,9%. Na educação, o índice aprovado para os professores e demais servidores foi de 9,28%. Já para os servidores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito e da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o percentual chega a 9,38%. Esta manhã, o prefeito Arthur Neto, acompanhado de secretários e vereadores da base aliada, explicou a concessão de aumento salarial para os servidores municipais em meio à crise. Nós temos uma absoluta segurança em relação à lei de responsabilidade fiscal. Esse foi o parâmetro. Nós poderíamos dar um reajuste que fosse até o limite do conforto em relação à lei de responsabilidade fiscal. Estamos bem longe do limite prudencial. Calculamos a nossa perda de arrecadação. A gente investiu no nosso servidor. Ainda de acordo com a prefeitura, a medida setorial não é vedada pela legislação em ano eleitoral e está dentro do limite do aumento da inflação. Legenda Adriana Zanotto